Olá, pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Se não tá bem, acredite, vai ficar, tá certo? Vamos lá fazer com que esse homem, essa mulher, possa tá voltando pra você, cheio de amor, cheio de carinho, do jeito que você sempre quis, tá bom? Gente, a sua fé é muito importante, tudo na sua vida você tem que acreditar pra dar certo, tá bom? Então vamos lá, ó, o que é que a gente vai fazer? Você vai pegar, tá, sete velas vermelhas. Cadê o resto das velas? Vou ali buscar sete velas vermelhas, né? Eu tenho cinco, mais duas. Então, minha vela vermelha pra frente. Vamos lá, o que é que você vai fazer? Você vai formar, tá? Eu não sei se elas vão ficar, espero que fique em pé. Vai formar um círculo, tá? Um círculo. E no meio do círculo, você vai botar o nome do seu amado, tá? Eu sou a melhor em fazer isso. Era pra ter feito maior. Pronto, aí você vai fazer o círculo. E no meio você vai colocar o nome do amado, tá? O nome do seu amorzinho. Um papel branco, sem lins, sem pauta, tá? Eu vou colocando ali no cantinho, tá certo? Gente, essa daqui é poderosa, viu? Essa daqui é uma das melhores carros Santana, tá? Caneta vermelha, certo? E você vai, primeiro você vai colocar, que eu fiz ao contrário. Primeiro você vai colocar o nome dele, tá? E depois vai botar açúcar por cima e depois você vai botar as velas em volta, tá bom? Fez isso? Gente, não pode fazer dentro de casa, tá? Não pode. Por quê? Porque você vai pedir a pombagira das sete encruzilhadas, tá? Que faça com que esse homem volte pra você. Esse homem ou essa mulher? Não tem problema, tá? Pronto. Fez, fez seu pedido, gente. Acalme o coração que já deu certo. Ela não falha não, eu garanto, eu garanto. Ela não falha, tá? Você acendeu as velas, tudo bonitinho, tá? Tem que ser certo. Eu não tenho vela vermelha, você coloque vela branca. Sete velas brancas, tá? Entregue a pombagira das sete encruzilhadas. Que tome conta desse homem e faça seus pedidos. Abre seu coração, gente, tá? Entidade, ela vai ajudar você, tá bom? Então, acabou de queimar tudo direitinho. Você pega tudo, reúne, junto com papel, junto com açúcar e bota no lixo, tá bom? Façam hoje, tá? Qualquer hora e qualquer dia. A lua tá cheia, tá maravilhosa, tá bom? Beijo, beijo e tchau, tchau, meus amados. Beijo, beijo e tchau, tchau.